Jandaia matou prequito, prequito matou jandaia E o bicho que mata o homem mora debaixo da saia Tem asa que nem morcego, tem ferrão que nem arraia Tem o buraco no meio onde a madeira trabalha Eu tenho uma botina preta, espingada, barbuleta Nunca vi couro tão duro igual couro de buceta Buceta subiu no pau pra tirar uma jantaí A pica ficou debaixo, buceta desce daí A pica ficou doente e a pica foi visitar A pica bateu na porta, buceta mandou entrar Caixinha de fazer gente é uma caixinha de segredo Pra baixo do pigo, um palmo pra cima do cu, dois dedos Abra a perna, Madalena empurra o palmo, não é perda Moça nova quando mija faz um buraco no chão A força que vem de dentro do pingue é o camarão Mulher velha quando mija parece uma caganeira O cu vai batendo o bico e buceta batendo as beijas De longe vê o barulho da queda da cachoeira O cê tá de boca aberta, tá esperando o caralho E o bico tá aparecendo e o bico de papagaio E o cara vai que é fungando, rola bem, rola vai Se buceta tem visita, o cu fica contrariado A noite na porta dele é um bate com danado Punhada de cunho, porrada de todo lado Quando a pica tá bem dura, como ela não tem respeito Entra em qualquer buceta, no de qualquer sujeito